Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos viajar aqui um pouco sobre o rio Onde a gente pesca Vamos lá conhecer Acompanha o vídeo até o final Onde a gente pesca 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 Se inscreva no canal 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 E aí galera, já está aí Você está começando a pescaria Fica ligado aí que vem muito vídeo bacana E aí E aí E aí